As pessoas ao redor do mundo frequentemente sofrem durante períodos de turbulência política e ambiental. As Nações Unidas se esforçam para ajudar os mais necessitados, independentemente de idade, sexo ou nacionalidade. O Conselho de Direitos Humanos da ONU teve seu início nos esforços pós-guerra feitos pelos líderes mundiais. Tudo começou com a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em 1946. Dois anos depois, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, defendeu a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos entre os 48 Estados-membros da ONU. Agora, a população global tem direito às liberdades fundamentais de livre expressão e religião, e também o direito de viver livre do medo e da privação. Neste Dia dos Direitos Humanos, lembre do impacto dos esforços feitos por líderes como Eleanor Roosevelt em suas comunidades. Faça a diferença e ajude aqueles menos afortunados. Juntas, várias pequenas ações podem gerar grandes mudanças no mundo. Juntas, várias pequenas ações podem gerar grandes mudanças no mundo.